Documentos provam que o governo Lula sabia de todo o risco dos incêndios acontecerem nessa época do ano, recebeu diversos documentos, diversos alertas, diversas notas técnicas em relação à seca, em relação ao risco dos incêndios florestais e ainda assim não fez absolutamente nada. Nem ele, nem a sua ministra Marina Silva, que aliás, há uma promessa há muito tempo de que seria estabelecido uma autoridade climática para lidar com as mudanças climáticas e até agora isso só ficou no discurso, isso só ficou na conversa. Ao mesmo tempo, quero aproveitar para fazer o questionamento. Onde estão todos os artistas globais, inclusive artistas internacionais? Onde está a Greta Thunberg? Onde está a Nita? Onde estão todos os artistas e ativistas que se manifestavam e faziam campanhas tão bonitas na época do governo Bolsonaro, mas parece que agora desapareceram completamente frente a essa negligência criminosa do governo Lula na gestão de Marina Silva em relação aos incêndios que têm acontecido e, aliás, muitos desses incêndios causados por criminosos que aqui no Estado de São Paulo têm sido muito bem combatidos, perseguidos e presos pela nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandada pelo secretário Guilherme Derritte. Vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos em época de eleições municipais. Se você quiser saber qual é o meu candidato aí na sua cidade, a gente está rodando aí várias e várias, já corri dezenas de cidades ali para ajudar mais de 50 candidatos que nós temos nessas eleições e que é uma eleição fundamental para que a gente estabeleça as bases, os alicerces, para que a gente tenha uma bela bancada de deputados federais eleitos pelo Movimento Brasil Livre em 2026. Para isso, a gente precisa eleger os vereadores, para a gente finalmente levar em frente e colocar nos trilhos o nosso sonho de ver esse país um dia se transformar num país sério e não nessa piada em que os governantes ignoram absolutamente os alertas, notas técnicas, tudo aquilo, todas as evidências e todas as políticas públicas que eles deveriam implementar e efetivar e deixam de fazer por pura incompetência, também muitas vezes até por má fé. Vamos lá! Para rapidinho! Se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Kataguiri, no Estado, Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vettorazo. Agora nós temos aí documentos comprovando que sim há culpa do governo Lula em relação aos incêndios que têm acontecido, porque eles simplesmente ignoraram todos os diversos, dezenas e dezenas de alertas que foram feitos. Notícia aqui do Estadão. O governo Lula é alertado sobre risco de seca e incêndios desde o início do ano, mostram documentos. Lula foi alertado antecipadamente sobre a seca e o risco de incêndios florestais no Brasil. Uma série de documentos, incluindo ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e processos judiciais, mostram que a gestão petista tinha ciência do que estava por vir desde o início do ano. Ou seja, o governo já sabia que haveria seca, já sabia que haveria suscetibilidade para incêndios. E Marina Silva, vamos lembrar, né? A Marina se vende como essa grande ambientalista e é uma verdadeira farsa, né? Porque comentaristas de imprensa e militantes de esquerda fazem parecer que a Marina é genial, é brilhante na sua gestão ambiental, mas foi demitida pela primeira vez no primeiro governo Lula justamente por causa do recorde de desmatamento. E agora nós estamos batendo o recorde de incêndios no nosso país. E isso foi antes dessa crise, dessa seca que veio. Marina Silva justificava o desmatamento e os incêndios, dizendo que porque o Lula tinha vencido as eleições, bolsonaristas tinham decidido para boicotar a sua gestão, desmatar e colocar fogo nas florestas. Olha só que bizarrice, né? Para justificar a própria incompetência, uma ministra absolutamente inepta, que é só discurso e pouquíssima ação. Aliás, os próprios servidores do Ministério do Meio Ambiente que votaram, em grande maioria esmagadora, os servidores do Ministério do Meio Ambiente votaram no Lula e entram em greve e protestam contra a gestão justamente por faltar o básico para fazer a fiscalização e o controle em relação a crimes ambientais. E agora a gente vê também a Marina Silva dando entrevista falando em aumento de pena. Engraçado, né? Todas as vezes, inclusive quando eu apresentei o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação no plenário da Câmara dos Deputados, qual que era o discurso? Tem muita gente presa, encarceramento em massa, aumentar pena não adianta, tem que investir só na educação, temos que usar livros, não temos que usar armas. Pois é, se aumentar pena não adianta para nada, não adianta para nenhum crime. Não faz sentido aumentar pena para um crime adiantar, porque o sujeito fica com receio de pegar mais tempo de cadeia e não adiantar para outro crime. Ou aumentar pena funciona ou aumentar pena não funciona. Se não funciona, não funciona para crime nenhum. Então como você quer defender aumento de pena para aqueles que causam incêndios criminosos? Mas, já que você está com essa mudança de espírito aí, com essa mudança de lado, de posicionamento ideológico, existe um projeto meu, em que eu já coletei 257 assinaturas de deputados para tramitar em regime de urgência o aumento da pena para quem causa incêndio. Então, vocês passem por cima desse discurso hipócrata de vocês de encarceramento em massa, de que aumento de pena não existe. Aproveite o meu projeto, né? Eu estou oferecendo, Marina Silva, estou oferecendo, fazendo o favor ao governo Lula de fazer o trabalho que deveria ter sido feito por vocês. Estudei a legislação ambiental, inclusive vi que pelo princípio da especialidade, o que está previsto, os incêndios causados de maneira criminosa previstos ali no Código Penal, o tipo penal não tem sido aplicado, mas nas legislações específicas em relação ao meio ambiente e adaptei para essa legislação, apresentei requerimento de urgência, fui atrás de 257 assinaturas de deputados e está pronto para pautar a urgência e logo depois da urgência pautar o projeto em si, o mérito em plenário. Então, eu já fiz o trabalho que vocês deveriam ter feito, basta vocês falarem para o presidente da Câmara dos Deputados, que é aliado de vocês, que usa a base de vocês para obter emendas parlamentares, cargos que têm indicações em ministérios, etc. Então, junta a turma de vocês, a maior parte dos líderes partidários, que são governistas, e pauta o meu projeto, pauta a urgência do meu projeto e aumenta a pena para esses incêndios criminosos que têm acontecido. Porque em estado que tem governo, em estado que tem polícia, diferente dos estados governados pelas esquerdas, a gente está prendendo quem causa incêndio florestal, só que logo depois o sujeito está solto porque a pena é uma piada, a pena é baixíssima. Então, a gente está vendo, mais uma vez, como cai a farsa, como cai uma máscara da hipocrisia das esquerdas, que não se escandalizam com problemas relacionados ao meio ambiente quando a gestão é deles. Quando eles estão com poder para resolver um problema que eles tanto dizem que tem a solução e que se preocupam com o problema, cadê a solução? Cadê a Marina Silva? Cadê o Lula resolvendo o problema? Ah, vamos ter a liberação de 500 milhões de reais primeiro. Isso nem era para estar acontecendo porque medidas de prevenção deveriam ter sido tomadas. E agora, com o nível de crise que a gente está, era para o presidente da República parar as suas atividades, formar um comitê de crise e ficar plantado, acampado nesse comitê de crise, até que o problema seja solucionado. Era para o Lula estar rodando o país nas principais áreas de incêndio, cobrando ministros do meio ambiente para solucionar isso, fazer uma força-tarefa junto com os governadores, junto com os prefeitos, para colocar defesa civil, polícia militar, bombeiros, todo mundo para atuar, para combater esses focos de incêndio, mas não. Aliás, pelo contrário, sabe o que está acontecendo? Ministro Flávio Dino, um militante político colocado no Supremo Tribunal Federal, está primeiro querendo governar no lugar do Lula, que eu posso achar o governo do Lula absolutamente incompetente, corrupto, mas é o governo, foi eleito e tem o poder de exercer o poder executivo e é aquele legítimo para exercer o poder executivo. E aí o que o Flávio Dino faz? Quer ditar políticas públicas a serem executadas pelo poder executivo, mas mais do que isso e pior do que isso, quer conceder créditos extraordinários para o governo implementar as políticas públicas idealizadas por ele próprio, o Flávio Dino, que é ministro do Supremo, não tem nem corpo técnico para decidir, tem nem capacidade para decidir política pública sobre meio ambiente, quem tem corpo técnico para isso é o poder executivo. Mas isso é muito grave, por quê? É óbvio que em situações excepcionais você precisa liberar créditos extraordinários que não estavam previstos no orçamento para o governo solucionar a urgência. Aconteceu uma urgência, que na verdade nesse caso nem deveria ser uma urgência, porque você já está sabendo aí desde o início do ano que iria acontecer, então você devia ter se planejado. Mas muito bem, não se planejou? Vai ter que liberar crédito extraordinário? A nossa Constituição já prevê a figura do crédito extraordinário, o Congresso Nacional libera esse crédito, mas não. Flávio Dino, ele próprio, com uma canetada, quer usurpar o poder executivo e ele próprio decidir qual é a política pública que vai ser adotada, qual é o contingente de homens que vai ser mobilizado, e ao mesmo tempo ele libera o crédito extraordinário. E aí os nossos santos de toga vão falar, ah, não, mas é porque o Executivo não faz nada, o Legislativo não faz nada, então é uma urgência, nós temos que liberar para essa urgência via Supremo Tribunal Federal. Não, mesmo em urgência e emergência tem lei, tem Constituição, não rasga-se a Constituição em nome de uma urgência ou de uma emergência, porque a própria Constituição já prevê essas hipóteses, e já tem os mecanismos adequados para a gente lidar com essa situação. O Congresso Nacional tem todo o poder, inclusive agora que o Lira tem poderes imperiais, desde a pandemia, que ele decide se o deputado precisa estar em Brasília ou se ele pode votar no celular, convoca todo mundo para votar no celular e em cinco minutos, por unanimidade, se aprova crédito extraordinário para o governo fazer o enfrentamento à urgência. Mas não, vem uma canetada do ministro do Supremo Tribunal Federal e está tudo certo, e o Senado não faz absolutamente nada. Aí vem um monte de bobo, um monte de pobre coitado, que mobilizado por uma militância radicalizada bolsonarista, fala, ah, anquinho votou contra o impeachment do Alexandre de Moraes, sem saber que deputado nem vota impeachment de ministro do Supremo. É um negócio tão triste, tão elementar, que eu fico, sinceramente, com preguiça de responder. Eu sei que eu deveria responder mais, me dirigir mais a essas pessoas, porque é um número grande de pessoas, e eu não me lembro de quem é a frase, mas que dizia que os tolos, os imbecis, iam ganhar, não por causa da sua capacidade, mas pelo número, porque eles são maioria. Eu sei que eu deveria responder mais, mas é assim, um negócio tão básico, tão elementar, que me dá preguiça a esse tipo de coisa. Aí eu vou lá, voto cinco e trabalho para aprovar cinco projetos que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto tem um monte de deputado aí que discursa muito contra o Supremo, mas na hora de dar o voto some, desaparece, mas o eleitor não vê isso, não sabe nem como é que checa o voto do deputado na Câmara. E aí eu fico como o vilão que não está enfrentando abusos do Supremo Tribunal Federal quando faço isso desde antes de ter mandato, como militante político já fazia, não tinha nenhum receio de fazer e continuo não tendo. Enfim, gente, mais uma vez a gente vê que não há nenhum tipo de preocupação por parte da esquerda em relação ao meio ambiente. Eles só querem utilizar tragédias, problemas ambientais para atacar governos dos quais eles discordam. Quando acontece uma tragédia ambiental que poderia ter sido impedida, previsível, em que há culpa do governante de esquerda, aí todo mundo faz um silêncio. Meu Deus, teria, se fosse um governo de direita, teria minuto de silêncio no Jornal Nacional pelas árvores. Teria, nossa, clipe de artista aí juntando artista internacional e pega, sei lá, o Mark Ruffalo, desce de Hulk aqui, ia ter a ONU, ia mandar relatório, nossa senhora, ia ser assim um escarcel. Mas como é um governo de esquerda, mas a esquerda defende o meio ambiente no discurso, então tá bom, se defende no discurso, pouco importa se o país está pegando fogo. É isso, meus amigos, um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.